Olá, hoje é sexta-feira 21 de janeiro de 2022. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Moscou acusa histeria anti-Rússia em meio à crise na Ucrânia. Alemanha tem recorde de mais de 140 mil casos de Covid em 24 horas. Ministério da Saúde impede diretriz que contraindica o kit Covid. O secretário de Estado americano Antony Blinken e o ministro russo do exterior Sergei Lavrov se reuniram em Genebra para discutir as tensões envolvendo temores de uma possível invasão da Ucrânia. A Rússia enviou nas últimas semanas em torno de 100 mil soldados para a fronteira ucraniana, o que gerou preocupações quanto a uma possível invasão militar, algo que tem sido negado por Moscou. Mas os Estados Unidos e seus aliados na OTAN ainda não estão convencidos. Blinken disse que o Ocidente somente acreditará nisso quando a Rússia remover suas tropas da região. Mas os russos impõem uma série de exigências que incluem o fim da expansão da OTAN no leste europeu e garantias de que a Ucrânia não venha se tornar membro da aliança militar do Atlântico Norte. Essas demandas foram rejeitadas pelos aliados. Washington prepara respostas para as exigências russas que serão discutidas em uma nova reunião nas próximas semanas. Blinken disse que os Estados Unidos continuarão buscando uma solução diplomática, mas prometeu fortes consequências para a Rússia no caso de uma invasão à Ucrânia. Por sua vez, Lavrov pediu ao Ocidente o fim do que chamou de histeria anti-Rússia. Ele disse que seu país não representa nenhuma ameaça e criticou uma chamada minoria russofóbica, que, em sua opinião, dá o tom na política externa ocidental. O ministro russo disse que as conversas em Genebra foram construtivas e úteis, mas que ainda espera ver qual será a reação dos americanos. A Alemanha registrou um recorde de mais de 140 mil novos casos de covid-19 em 24 horas. Em meio à rápida disseminação da variante Ômicron do coronavírus, os casos diários aumentaram em quase 50 mil em uma semana. Também foram registradas mais 170 mortes ligadas à doença. A taxa de incidência de novos casos em sete dias, um dos parâmetros para as políticas de controle da pandemia, também alcançou um novo recorde, chegando a 706,3 infecções a cada 100 mil habitantes. Esse foi o oitavo dia consecutivo em que o país registrou uma taxa de incidência recorde e o terceiro em relação aos novos casos. O ministro da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach, disse que o país terá ao menos 400 mil novos casos por dia em meados de fevereiro. Segundo afirmou, este seria um cenário otimista, no qual as doses de reforço poderiam fornecer uma proteção muito alta. O Ministério Brasileiro da Saúde impediu a publicação das diretrizes para tratamento da covid-19, que contraindicavam o uso do chamado kit covid no sistema único de saúde. A diretriz foi elaborada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec, apesar das tentativas do governo de impedir o debate. Se fosse aprovada, a diretriz estaria em forte contradição com as políticas do governo Jair Bolsonaro. O presidente e seus aliados defendem o chamado tratamento precoce, composto por medicamentos sem eficácia comprovada contra o coronavírus, como a hidroxicloroquina. O ministério rejeitou três dos quatro capítulos da proposta das diretrizes para tratamento hospitalar, além de eliminar também uma parte com recomendações para o tratamento ambulatorial. O Supremo Tribunal Federal deu ao governo prazo até o dia 24 para apresentar uma diretriz de tratamento da covid-19 no SUS. Quase dois anos desde o início da pandemia, apenas uma diretriz foi publicada pelo ministério em junho de 2021. No dia seguinte à divulgação de um relatório que acusa Josef Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, de não agir para evitar abusos sexuais de menores, o Papa Francisco prometeu fazer justiça às vítimas de violações cometidas por membros da Igreja. A investigação independente, realizada a pedido da Igreja Católica, examinou casos de abusos ocorridos na Arquidiocese de Munique e Freisen de 1945 a 2019. Quase 500 vítimas foram identificadas pelos investigadores. Ratzinger foi o arcebispo da região entre 77 e 82. Ele teria se omitido em relação a pelo menos quatro casos de abuso sexual infantil antes de se tornar pontífice. O Papa Emérito, de 94 anos, nega as acusações. Sem mencionar diretamente o relatório, o Papa Francisco disse que a Igreja está cumprindo o compromisso de fazer justiça às vítimas de abuso cometidos por seus membros, aplicando com rigor a legislação canônica. Essas leis reformadas recentemente visam permitir que a Igreja responsabilize com maior rigor os abusadores. Promotores públicos de Munique anunciaram a abertura de uma investigação de 42 casos de suposta má conduta de líderes da Igreja Católica na Alemanha. O Boletim de Notícias volta na segunda-feira. Mais informações, confira no nosso site, dw.com.br Brasil